Atenção em dividados, o Procon Goiás atende consumidores interessados em participar do mutirão renegocia. Tá com dívida? Vem aqui que a Patrícia Piazza vai nos orientar agora. Quem pode participar e como participar, né, Pathy? Ter dívida é ruim demais. Exatamente, mano. Quem não quer ficar com o nome limpo, né? Essa é uma campanha nacional realizada pela Secretaria Nacional do Consumidor, que faz parte do Ministério da Justiça e que os PROCONs de todo o país, né, vão ajudar nessa intermediação, nesse trabalho de negociação entre o credor ali e as empresas, né? Quem vai dar mais detalhes pra gente é aqui o Levi Rafael, que é superintendente do Procon Goiás. Bom dia pro senhor. Conta pra gente quem que pode participar. Inclusive, você estava me dizendo que não precisa ter dívida em atraso. Pode estar em dia e ainda dá pra negociar. Como é que funciona? Bom dia. Bom dia. A ideia desse programa é exatamente isso. É evitar que a pessoa entre naquela questão do superendividamento. Então, todas as dívidas, exceto aquelas com garantia real, ou seja, financiamento de imóvel, moto e carro não entram, pensão alimentícia também não. Todas as demais dívidas, até aquelas de prestação de serviço, entram no renegocia. A ideia é que a gente possa garantir o mínimo existencial. O que é isso? São 600 reais que o governo federal determinou que seja o mínimo necessário pra que uma pessoa possa subsistir. Portanto, a dívida não precisa estar em atraso. A ideia é que você evite realmente ficar inadimplente. Portanto, todas as dívidas podem ser negociadas. Nós vamos fazer a intermediação entre fornecedor que quer ficar inadimplente e o credor que quer receber. Então, até o dia 11 de agosto, esse projeto vai continuar. A gente tá muito animado pela adesão que a gente espera ter e, obviamente, garantir aí que o nome da pessoa fique limpo e a pessoa continue aí tendo o mínimo existencial. Pra gente dar um exemplo na prática. Por exemplo, fui lá, fiz uma compra numa loja de imóveis. Parcela de 500 reais, tá apertado. Tô pagando em dia, mas ainda assim consigo negociar pra ver se abaixa. Exatamente. Esse exemplo que você deu. Poxa, 500 reais tá pesado pra mim. Meu salário continua a estar, a parcela é 500 reais. Podemos diminuir isso pra 200? Então, a gente vai fazer uma proposta pra empresa, pra ele esticar o prazo, não cobrar juros. E a gente diminuir essa parcela, por exemplo, pra 200 reais. Garantindo, assim, o seu mínimo existencial. Então, esse é o objetivo desse programa. Agora, a gente vê aqui que o Procon, 7 horas da manhã, mano, já tinha filo. Olha só, tá cheio. Pra poder destinar esse atendimento específico, vai ter um horário especial, né? Pra esse tipo de negociação de dívida. Qual que vai ser? Exatamente. Como você pode perceber, não são nem 8 horas da manhã e nós já temos aqui atendimentos sendo realizados. Não para. Então, aí eu determinei que esses atendimentos para o programa fossem feitos no período da tarde, onde é mais tranquilo pra que eu pudesse garantir qualidade nos atendimentos da manhã. Porque aqui são atendimentos convencionais dos mais diversos casos. Então, quem quiser fazer adesão ao programa, pode vir aqui no Procon todos os dias a partir das 13 horas, 1 hora da tarde e vamos funcionar até as 17 horas. Lembra o endereço pro pessoal de casa? O endereço fica aqui na Rua 8, no centro, quase esquina com a Rã 3, a antiga Rua do Lazer. Então, é aqui a sede do Procon Estadual. Nós estaremos aqui prontos e com os nossos atendentes qualificados esperando pra você que quer evitar o superendividamento. Mas os documentos, é interessante o pessoal trazer? Documentos pessoais, comprovante de endereço, documentos pessoais, identidade, CPF, pode ser a CNH também. E é super importante que nos traga o documento que represente a dívida, seja a fatura do cartão, seja o boleto bancário, seja o contrato de prestação de serviço, mas é importante que nós tenhamos em mãos quais documentos que garantem a dívida pra que a gente possa fazer essa intermediação. Comprovante de renda também é necessário? Sim, comprovante de renda é necessário. Pode ser o olerite ali do seu salário. Se você for autônomo, você pode também trazer aqui que a gente faz uma declaração pra você, né, daquilo contigo que você recebe mensalmente. O importante é que a gente possa encaminhar toda a documentação necessária a fim de que essa negociação e essa proposta seja aceita pelo credor. Tá certo. Muito obrigada pelas informações. Vou reforçar, Manu, essa campanha começou hoje, vai até o dia 11 de agosto. O atendimento aqui no Procon vai ser da 1 da tarde, até as 5 da tarde, pra esse tipo de negociação de dívida específica, né? E quem prefere tentar negociação pela internet também tem como, pelo site da Senacom, que é a Secretaria Nacional do Consumidor, que tá realizando essa negociação, essa campanha nacional, viu, Manu? Ô, Pathy, é muito importante a gente trazer esse tipo de informação pras pessoas, pra gente mostrar que é possível, sim, né? Você regularizar a sua situação, você negociar a sua dívida. É claro, né, gente, que você não vai negociar dívida, quitar a sua dívida pra sair por aí fazendo mais dívidas. Você pode sair por aí aproveitando o seu nome limpo e comprando aquilo que você precisa, contratando aquilo que você precisa. Mas não é pra sair por aí fazendo mais e mais dívidas, que só vira uma bola de neve, que aí você não dá conta de cuidar disso, entendeu? Só lembrando que nós já estamos ali, ó, pro segundo semestre, né? Já estamos no segundo semestre. Então, daqui a pouco vem Black Friday, você vai querer aproveitar a promoção de Black Friday, se você não tiver crédito na praça, você não consegue aproveitar. Que aí a Black Friday é uma oportunidade pra você comprar aquele eletrodoméstico que você precisa pra sua casa. Sabe aquela coisa que você precisa muito pra sua casa? Trocar aquele móvel da sua casa. Além de outras coisas. Logo depois vem fim de ano, você precisa do seu crédito também. Criançada em escola e por aí vai. Então é preciso tomar cuidado e é preciso aproveitar, acima de tudo, a oportunidade pra você quitar a sua dívida. A gente viu a Pathy mostrando ali, ó, muitas pessoas lá já, né? Às 7h43 da manhã, que a gente percebe que as pessoas estão interessadas, sim. Talvez nem todas estão por esse motivo, mas interessadas, sim. Pathy, eu sei que às vezes as pessoas não querem falar, mas se você conseguir sinalizar aí se alguém que está aí por esse motivo, né? De renegociar a dívida, fala com a gente pra eu contar, né? O valor que tinha de dívida, se quiser falar, é claro, né? E por que está aí, por que está aproveitando essa oportunidade? Será que alguém fala? Eu sei, gente, que fazer esse pedido ao vivo me dá o risco, pra mim, pra parte da dinheiro que está ali na linha de frente, da pessoa falar, não quero falar com vocês. Está tudo certo, Pathy. Mas será que alguém fala aí com a gente? Vamos fazer a pergunta em voz alta aqui. Vamos ver se alguém topa falar com a gente. Bom dia, pessoal. Tem alguém aqui que veio pra negociar dívida? Você? Fala pra gente que tipo de dívida que é, qual o valor que está. Eu não dividi dívida, não. Porque eles comparam coisa com o meu documento. Situação ainda pior. Pior. Deixa eu ver um aqui. Tem um outro aqui falando que veio negociar dívida. Manu, qual que é o seu nome? Antônio. Antônio, veio negociar dívida, por quê? Qual o motivo? Porque a empresa equatorial não facilita o negócio de negociar. Quando se fala em negociar, eles pulam lá longe. Energia. Energia. E aí veio tentar ver se consegue algo mais em conta ali, mais tranquilo. Exatamente. Está em atraso. Está em atraso. Nós tentamos. Então fica apertado no fim do mês. Exatamente. Está certo. Está aí, está tentando negociar a ação aqui, ver se consegue esse canal de atendimento com a prestadora de serviço, porque a ajuda está em atraso, mano. E a gente sabe que quando atrasa, aí vem juros, né? Então ele está aqui tentando essa possibilidade. Então, hoje, a partir de uma da tarde, o atendimento está aberto aqui no Procon para quem quiser negociar a dívida. Muito bacana isso, Paty. E é isso, né? Por exemplo, a energia a gente não fica sem, né? Às vezes a conta foi virando uma bola de neve, você não deu conta de pagar. Naquele mês você estava mais apertado, não deu conta. A conta vem mais alta do que o normal. E aí você ficou ali no arrocho, sabe? Naquele aperto. E aí foi virando aquela bola de neve com juros e multas, vai crescendo, né? Que bom, se ele não conseguiu com a empresa, está ali agora para o Procon orientar nesse sentido. Se você também está com uma situação parecida com essa, pode ir para lá, então. Pode procurar lá a unidade do Procon para você negociar a sua dívida, tá bom?